Opa! Primeiramente, se você tiver reparado alguma diferença por aqui É porque eu tô gravando esse vídeo em setembro E a viagem aconteceu em janeiro Então, né, passaram assim aí alguns meses Tipo, nove meses Então eu acabei cortando o cabelo Bom, como esse aqui é o último vídeo da série Eu acho justo eu vim aqui dar umas palavrinhas finais E se você chegou aqui do nada Ou você já assistiu os vídeos anteriores Mas mesmo assim ainda tá meio perdido O que aconteceu é o seguinte Essa é uma série de vídeos de uma viagem Na qual eu fui pra Nova Zelândia No final de dezembro de 2017 E voltei no começo de janeiro de 2018 Depois de chegar lá em Auckland Nós pegamos um carro e fizemos um mochilão nervoso Que começou na Ilha Norte Foi pra Ilha Sul E depois voltou pra Ilha Norte lá da Nova Zelândia A gente passou por muitos lugares Assiste os vídeos anteriores aí Que você vai ver por quais lugares a gente passou Foram uns lugares muito loucos, velho Enfim Pra finalizar aqui Eu tenho que dizer que essa foi uma das maiores Se não a maior experiência que eu tive na vida Tudo que tá gravado aí Velho, não é nem, sei lá Um terço de tudo que a gente viu Foi um bagulho assim, velho Sem palavras Bom, pra você aí que assistiu toda a série E tá acompanhando e tal Muito obrigado Esses vídeos significam muito pra mim E... Fica ligado aí no canal Porque vai vir mais coisas muito daora Inclusive mais vídeos de viagem Falou Olá pessoal Eu estou morto Mas eu preciso fazer o unboxing Mano Defins de Não É Tchau 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 Música Estamos a caminho do centro de Auckland Música Olha, você pode jogar lá de cima Você pode andar por volta ali, ó Não, tudo bem Tem restaurante, tem cassino Isso aqui é uma torre tipo de Também de TV, de rádio Pode se jogar lá de cima, é pra isso que paga Pra isso Tem quantos metros, você sabe? 338 38 Você tá zoando essa mão, sério? É o maior edifício do Hemisfério Sul Hemisfério Sul? Aham, então Tá, beleza Agora a gente tá aqui na Praça da Sé Não, mentira, estamos na Queen Street No centro de Alquilândia Música 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 O que é isso? Skai da Weir Tchau. 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 Tchau.